Oi pessoal, chegamos ao capítulo 13 do nosso livro sobre o Sol da Toscana. Se você quiser saber sobre os capítulos anteriores, tem aqui uma playlist aqui embaixo, você pode assistir todos os vídeos. E aqui nesse capítulo 13 é um dos mais lindos do inverno, porque eles vão passar o Natal em Córtona, lá na casa deles Bramasoli, e eles vão receber visitas, eles vão receber a filha de Francis com o namorado dela. E vai ser um Natal com neve. Gente, assim, todas as descobertas que eles estão tendo no inverno são passadas aqui nesse capítulo, e é um capítulo belíssimo. Vem comigo que eu já vou te mostrar. Eles foram comprar uma árvore de Natal natural para colocar na casa, e eles se apaixonam completamente pelo inverno lá na Toscana, porque é totalmente diferente do verão, a estação completamente diferente. Uma coisa que eles percebem, que eu já havia falado em capítulos anteriores, é como a decoração de Natal das cidades é simples. Que lá nos Estados Unidos fica aquele apelo gigantesco, acho que é um pouco parecido com o aqui do Brasil, né? Aquele apelo gigantesco, né? De músicas, de árvore de Natal e tal. E lá na Itália não é assim, é diferente. Eles prestam mais atenção, por exemplo, com o presépio do que mesmo com a música, as decorações, do que com a festa gigantesca e americanizada em si. E eles aproveitam que na cidade deles não vendia muitas decorações de Natal, então eles pegam o trem e vão para Florença, juntamente com a filha, o genro, quer dizer, o namorado da filha, quase genro, e o Ed, eles vão para Florença comprar decorações de Natal e também aproveitam e compram vários presentes de Natal. Eles nem estavam pensando em comprar tantos presentes, mas eles ficaram assim, tão apaixonados, que eles compraram milhares de coisas, por exemplo, cadernos, enfim, várias coisas que ela mostra. E a filha, como sempre, comprou botas, sapatos. No final tem uma coisa muito interessante, que o Ed saiu correndo para voltar numa loja, porque ela não queria comprar uma bolsa, né, e acabou indo embora da loja sem comprar. Aí, quando foi assim, faltando cinco minutos para o trem chegar, eles haviam perdido um trem, e aí o Ed falou, não, eu tenho que voltar naquela loja porque eu acho que eu quero tirar aquela bolsa de presente. Ele voltou correndo lá com o genro, comprou a bolsa, e quando ele voltou foi o tempo assim de pegar o trem, porque senão eles iam perder o trem e ficar presos em Florença. Então, foi assim, uma parte bem legal, bem interessante, que a Frances compartilhou com a gente. E além disso, ela estava com muita vontade de comer panetone, então eles foram em cidades ao redor comprar panetone, mas panetone caseiro mesmo, e também comprar vinhos que seriam consumidos ali no Natal. E ela compartilha com a gente o que eles comeram ali na véspera do Natal, e eu vou ler aqui para vocês porque eu sou apaixonada pelas comidas. Na véspera de Natal, Ashley e eu, Ashley é a filha, nos dedicamos a cozinhar. Jazz, que é o namorado, um aprendiz, cumpre tarefas e nos brinda com letras de rocks. Cantor, né? Ele dá uma rápida passada na cidade para apanhar o primeiro prato da noite, um cresspele que eles encomendaram na loja de massas frescas. As crepes delicadas estão recheadas com trufas e creme. Imagina um crepe recheado com trufas e creme. Nosso cardápio depois da cresspele foi uma salada quente de porcine, pimentões vermelhos assados e alfaces, vitela grelhada, os cardos do lugar, cardo era um vegetal típico do inverno, e que ela aprendeu a cozinhá-la com a mulher do hortifruti. Os cardos do lugar, com molho branco e avelãs torradas. De sobremesa, um bolo da família que sei de cor e castanháceo. O clássico bolo toscano de farinha de castanhas. Uma tranquila véspera de Natal. Um jantar generoso. A sobremesa foi junto à lareira. Todos nós odiamos o bolo de castanhas que eu fiz. Ficou achatado e pesadão. É provável que ele tenha o sabor exato de uma sobremesa de Natal durante a Última Guerra, quando as castanhas podiam ser colhidas lá na floresta. Nós os trocamos por uma travessa de nozes, peras de inverno e gorgonzola, uma sobremesa dos deuses. Muito antes da Missa do Galo, que esperávamos acompanhar numa das pequenas igrejas, já sumimos de cena e fomos dormir. A Missa do Galo é a meia-noite. Uma outra coisa que ela compartilha com a gente é que nevou na noite do dia 24. Pensa que lindo e majestoso, tanto que ela fala assim, será que é permitido sentir tanta felicidade assim? Eu me pergunto em segredo, será que os deuses não descerão para confiscar essa saúde, esse excesso de alegria, essas expectativas luminosas? Eu te entendo, Francis. A gente às vezes está tão feliz, fica achando, será que em que momento que a nossa felicidade vai ser sequestrada? Mas a gente tem que cuidar. Será que essa é a velha cicatriz? Essas ondulações de desejo e de medo? O pai dela faleceu na véspera de Natal, então ela não teve natais tão bons. E nesse Natal, que foi lá na Itália, ela conseguiu recuperar a alegria dos Natais. E no dia 25, eles iam fazer uma refeição de Natal na casa dos amigos, então olha só o que eles fizeram. Cada um assume uma tarefa, e preparamos voando duas galinhas da Angola e uma torta rústica de maçãs, feita abrindo-se uma massa redonda sobre um tabuleiro de biscoitos, empilhando-se no centro as frutas com açúcar e manteiga, bem como avelãs torradas, e depois virando a massa de modo irregular em direção ao centro, A nossa cozinheira, que ela tinha na infância, sentiria orgulho da minha variação sobre o seu molho de creme. Aos sucos que se acumularam na forma das galinhas da Angola, eu acrescento um molho branco e castanhas torradas e picadas. Eu quero castanhas em tudo. Inverno, né? Castanhas em tudo. Fenella está preparando um assado de porco e polenta. São as outras pessoas que vão nessa festa. A Fenella vai preparar um assado de porco e polenta. Elisabeth, que é a amigona deles que emprestou a casa no Natal anterior, vai levar salada. Max está encarregado de mais um legume e uma sobremesa. Poderíamos jejuar antes de um banquete desses, mas fizemos um leve almoço com lasanha de cogumelo silvestre. Inclusive, essa lasanha de cogumelo silvestre, ela ensina a fazer aqui nas culinárias de inverno, que tem um capítulo dedicado aqui só às culinárias de inverno. Então, se você quiser fazer as receitas tão deliciosas que eu descrevo aqui para vocês, tem tudo aqui no livro. Eles fizeram uma refeição gigantesca lá com os amigos. Depois da refeição, eles ainda foram caminhar na cidade. Vocês acreditam? Ela ficou impressionada. Dia 25 de dezembro, tinha gente na praça da cidade e lugares abertos para tomar um café, para tomar um chocolate quente. A caminho de casa, paramos na cidade para um café. Esperamos que as ruas estejam desertas às 9 horas da noite do dia 25 de dezembro. Mas todo mundo está na rua, desde o bebê com a vovó, bem como todos os que se encontram na faixa do meio, caminhando e conversando, sempre conversando. Olha só. Então, ela pergunta, filha, veja como não é a cidadezinha mais linda do planeta. Gente, depois desse livro, quis tanto visitar Cortona, tanto, 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 mas ainda não tive a chance de voltar na Itália. Tem que ser uma viagem específica, porque ela descreve tantas coisas. Eu quero visitar tudo. Eu quero comer nos lugares que ela comeu, comer as comidas que ela comeu, preparar as comidas que ela preparou. Ai, que legal. E aqui no capítulo, e aqui no final do capítulo, ela nos descreve todos os dias de manhã, nessas manhãs de inverno, eu olho pela janela para o vale. coberto de névoa, com nuances rosadas ao amanhecer, nos dias claros, de um cinza turvo, quando nuvens altas chegam do norte. Esses são dias sem grandes acontecimentos, de passeios, livros e excursões. Ela já sabe exatamente o que fazer nos dias claros, nos dias escuros, nos dias cheios de neblina. Aqui no final do capítulo, ela fala que antes de ir embora para os Estados Unidos, nesses 20 dias que ela veio passar, ela pega aquela árvore de Natal que ela comprou e replanta, e ela rebrota, ela pega aquela árvore de Natal, e ela vai se lembrar que daqui X, Y, Z anos, a árvore vai crescendo o seu cúmulo até ficar bem gigantesca. porque sem dúvida, daqui muitos e muitos e muitos anos, essa árvore ainda estará lá. E a casa também estará lá com as oliveiras que ela plantou, viçosas nos terraços. E esse foi o capítulo 13. Estamos quase já no capítulo 14, não é mesmo? Se você gostou desse livro, de todas as sensações, de todas as receitas que ela traz aqui, eu vou deixar um link aqui no box de informações para você adquirir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todos os capítulos dessa série. Não se esqueça de ler esse livro, e não se esqueça de que o importante na nossa vida é ser feliz. Tchau, tchau pessoal, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho